Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube da Polícia Militar de Rondônia, PMRO TV. Estamos aqui para iniciar mais uma série para você que acompanha os conteúdos de sua Polícia Militar. A série Conhecendo a PMRO é mais uma edição de vídeos institucionais para que você possa conhecer alguns detalhes da sua Polícia Militar, bem como acerca de como a corporação entrega o produto de segurança pública para a sociedade rondoniense. Então, fique conosco! E hoje estaremos iniciando o nosso primeiro episódio apresentando as viaturas da Polícia Militar de Rondônia. É certo de que o cidadão comum pode não conhecer o significado das cores, só que é importante a pessoa conhecer porque cada cor simboliza um tipo de policiamento específico. Nós vamos entender um pouco acerca dessa situação nesse vídeo. Mas primeiro, vamos apresentar um pouco acerca dos principais detalhes e características da viatura da Polícia Militar de Rondônia. Iniciando aqui pela frente no capô, nós temos o símbolo nacional das Polícias Militares, só que aqui o símbolo é utilizado na viatura da PMRO no formato azul, na cor azul e branco. Por quê? Porque o azul é o símbolo da cor azulão que os policiais militares utilizam. Essa faixa aqui, essas três faixas, elas são utilizadas para simbolizar um dos vértices do forte príncipe da beira e ela possui três faixas. Essas três faixas, elas são refletivas, certo? E simboliza as cores do estado, amarelo, verde e azul. Cabe salientar aqui, ó, é inverso, né? Está invertido aqui, né? Por que isso aqui é invertido, Polícia Militar? Porque durante o patrulhamento ostensivo, se por acaso uma guarnição policial militar quiser abordar um veículo que esteja à sua frente, o motorista que está à frente, quando observar a viatura com os sinais sonoros e o giroflex ligado, ele vai ver no capô da viatura o efeito contrário, Polícia Militar. É justamente por isso que é utilizado de forma invertida o adesivo. Aí vocês me perguntam, e esse Camaro, Capitão Miranda? Esse Camaro, ele tem uma história um pouco, um pouco, assim, diferenciada, né? É o primeiro carro Moscou Car da Polícia Militar de Rondônia. Em outras coimãs nós temos, né? Com o Polícia Militar de Santa Catarina, né? Que tem um Camaro estilo esse, mas o modelo mais anterior, esse aqui é o modelo 2014. Mas isso fica para uma outra história. Comenta aqui embaixo se você está gostando desses novos conteúdos que a Polícia Militar está fazendo pra você. Então, o conteúdo do Camaro, de forma integral, será feito se por acaso essa série tiver sucesso. E aí a gente faz um vídeo apresentando um pouco mais sobre o Camaro para vocês. Então, como é que é feita a viatura, né? A viatura policial. Aqui nós temos o modelo do Camaro. E está nos moldes de uma viatura convencional. Como assim uma viatura convencional? Vem aqui que eu vou mostrar para vocês que as cores, elas são em tonalidade azul e branco. Quando as cores são azul e branco, significa que é uma viatura convencional de policiamento ostensivo. Ou seja, é uma rádio-patrulha convencional, onde o policial estará fardado de azulão, certo? De forma de quintoar, que é o tão conhecido azulão. Nós temos aqui faixa xadrez, certo? No canto inferior da viatura, que simboliza o quê? O símbolo mundial das polícias militares. Temos alguns símbolos regionais, né? A bandeira do estado de Rondônia está sempre nas laterais da viatura. Temos também o estandarte da polícia militar de Rondônia que identifica a corporação. E esse aqui é o principal, certo? Aqui é um símbolo regional da polícia militar, que é uma parte do Forte Príncipe da Beira em algumas tonalidades em azul, né? São três pontas de Forte Príncipe da Beira. É óbvio que essa plotagem, esse tipo de plotagem, ele varia conforme o tipo de veículo. Mas, no Camaro, foi feito dessa forma. No Gol, vai ser de uma maneira mais diferente a plotagem. Na Palio Weekend, da mesma forma, e da L200, que é a nossa caminhonete que utilizamos na polícia militar de Rondônia, de uma outra forma. Na traseira, se verifica o quê? O símbolo silhué tartan, né? Que é a faixa xadrez, né? Como é uma viatura convencional em azul. EMP significa rádio patrulha e o prefixo dela. E aqui é o tradicional número 190. 190, certo? Qualquer cidadão pode fazer a sua denúncia via 190 e a Polícia Militar irá, com certeza, atender a sua ocorrência por meio de uma viatura convencional azul e branca. Temos outras viaturas, né? Temos, como já disse, a caminhonete, temos o Gol, temos outros tipos de viaturas que estão convencionadas para outros tipos de policiamento, por exemplo. Patrulha rural, policiamento de fronteira, policiamentos de operações especiais, né? Do batalhão de choque e por aí vai. Cada viatura dessa possui cores distintas, certo? Como nós vamos verificar aqui. Nós temos a viatura L200 Triton. Essa viatura já é utilizada na cor verde escuro. Um verde oliva, vamos assim dizer. E os símbolos, eles modificam. Aqui no âmbito dessa viatura aqui, já são símbolos pretos, né? Essa viatura é do batalhão de polícia de fronteira. Temos a viatura do batalhão de operações policiais especiais. Ela é toda preta, obviamente, né? Obviamente é toda preta. E ela possui alguns detalhes diferentes. A faixa xadrez, na verdade, ela é em tonalidades preto e cinza, certo? Aqui é o símbolo, as iniciais do BOP e o símbolo do batalhão de operações policiais especiais, né? Se você for verificar aqui na traseira, nós temos aqui o símbolo 190 e temos também o forte príncipe da beira destacado em três planos, né? Com tonalidade cinza, branco e preto. Agora, uma situação importante que essa viatura convencional do batalhão de operações policiais militares existe é essa gaiola. Essa gaiola, ela serve para transporte de tropa com armamento pesado, né? De grosso calibre, uma arma longa, né? Então, a viatura do BOP é a única que possui esse tipo de equipamento que é encaixado aqui na lateral da caçamba, certo, senhores? Então, aqui você tem duas diferenciações de viatura, ó. Nós temos a viatura Camburão, que é uma viatura totalmente fechada, certo? Vocês verificam que ela possui um compartimento de gaiola aqui dentro, tá? E a viatura do batalhão de operações policiais especiais, ela é aberta justamente para transporte de tropa e para facilitar o emprego do policiamento de operações especiais. E aqui nós temos a diferença de duas viaturas L200 Triton, que usualmente é utilizada pela polícia militar, como já dito, nos policiamentos de fronteira, patrulha rural, bem como ambiental. Nós temos desse lado uma viatura utilizada pelo batalhão de polícia ambiental e desse lado uma viatura do batalhão de polícia de choque. Perceba a diferença das duas, já são equipadas de maneiras distintas, né? Nós temos aqui o quebra-mato, certo? Que não tem na viatura do BP-choque, né? Isso aqui é convencional, por quê? Em missões que o batalhão de polícia ambiental executa, muitas vezes são em locais de difícil acesso, com pavimentação ruim e quando está em tempos de chuva, é pior. Então esse equipamento é para, principalmente, desatolar a viatura, veículos e outros meios. Percebam que os elementos que eu já expliquei no Camaro, que existem em uma viatura convencional, é diferente em uma viatura de batalhão de polícia ambiental. Toda a tonalidade dos elementos são em verde, verde e branco. Veja comigo. Os detalhes da faixa xadrez, certo? Os detalhes do prefixo, os detalhes do símbolo nacional das polícias, tudo em verde e branco. E essa viatura do batalhão de polícia ambiental, ela é de camburão, certo? São viaturas específicas para transporte de pessoas que, porventura, forem flagradas em cometimento de delito, para condução de pessoas. E aqui, nós temos uma viatura pequena. O Gol é tradicionalmente utilizado pela Polícia Militar de Rondônia há muito tempo. E essa viatura, ela é utilizada para o batalhão de polícia de trânsito, o policiamento de trânsito. Mas o que diferencia ela das outras, capitão? Vamos lá. O principal diferenciador dela para uma convencional, que nós temos ali representada pelo Camaro, são as faixas xadrez, certo? Laterais, no canto inferior, com as cores amarela e azul. Lembrando que todas essas faixas, todos esses símbolos, são refletivos, para que a Polícia Militar, de forma ostensiva, seja visualizada no período noturno também. Mas veja que o elemento do Forte Príncipe da Beira, ainda continua com as tonalidades de azul. O que vai mudar, essencialmente, é a faixa xadrez no canto inferior, lateral das viaturas. Aqui em cima, temos a identificação da Organização Policial Militar do batalhão e do prefixo da viatura. Para quê? Para identificar a viatura quando a ocorrência policial estiver sendo acompanhada pelo helicóptero. Então, é interessante esse prefixo constar no tempo da viatura para que o tripulante operacional que esteja no helicóptero possa identificar a viatura no decorrer da ocorrência. Bom, como vocês puderam perceber, a Polícia Militar de Rondônia, ela é formada por várias organizações policiais militares. Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia de Trânsito, Batalhão de Operações Policiais Especiais, Batalhão de Polícia de Choque e demais batalhões convencionais, do 1º Batalhão ao 10º I. Mas cabe salientar uma coisa. O BOP não é uma corporação diferenciada da Polícia Militar, o que muitos pensam. Muito menos o Batalhão de Polícia Ambiental, Batalhão de Polícia de Choque e as outras convencionais da Polícia Militar. Todas fazem parte da corporação. E o motivo pelo qual elas utilizam cores diferenciadas é para diferenciar o tipo de policiamento. Então, hoje, vocês conheceram um pouco mais acerca das nossas viaturas, certo? Eu vou pedir para o editor colocar aqui embaixo a viatura antiga, como é que era a plotagem, para vocês verificarem um pouco da diferença entre as viaturas atuais e as antigas, certo? E agora vamos conhecer o Camaro? Vamos lá, vamos abrir o Camaro aqui? Não, repito, repito. Só vamos apresentar o Camaro se, por acaso, a série fizer sucesso, se vocês comentarem embaixo, se forem dar vontade de vocês, que a gente apresente o Camaro como viatura policial. E é óbvio, vai ter muitos outros temas para que a gente possa trabalhar. Vamos verificar acerca de como é que funciona a viatura, quais são os elementos periféricos de uma viatura que diferenciam de um veículo convencional. E é esse tipo de vídeo que queremos fazer com o Camaro como viatura policial. É muito fácil se verificar Gol nas ruas como viatura, mas Camaro é difícil ficar entre nós, né? Então, se você gostou do conteúdo, se inscreva na PMRO TV, ative o sino para acompanhar novos conteúdos de sua polícia militar e escreva aqui embaixo o que você achou desse tipo de interação da sua polícia militar, certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima para mais um episódio do Conhecendo a PMRO. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho